A gente está aqui no Brasil, olha aqui ourities né, que trabalha, olha aqui se vai levar, vamos nos acordos Dois estão aqui a pés, pra quesivos de exercícios, que você vai botar, de uma equita aí, que você... A gente vai embora, vai embora, vai embora para cá Pode deixar voa aí, voa e voa aí Só pra calmar aqui É, pera Tá no novo, né? Ó, ride-up